E nesse segundo bloco, atenção, vamos ouvir as dicas preciosas da nossa consultora de moda, Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez juntinhos, né? Pois é, dessa vez eu trouxe uma matéria que eu acho que vocês vão gostar demais, não só as mulheres, mas principalmente os homens, os maridos, os namorados, enfim, em geral. A gente vai falar de duas tendências masculinas que eu vi durante as semanas de moda. Escolhi dois estilistas totalmente diferentes entre si. Um mais clássico, mais elaborado, que queira uma coisa mais sofisticada, alfaiataria, que é o Mário Queiroz. Primeiro mostraremos o Mário Queiroz, depois a Addict. Bom, o Mário Queiroz, ele apostou na alfaiataria, ele fez um mix de estampa, mas com tecidos nobres, coisas maravilhosas. Misturou risca de giz com xadrez, colocou, inclusive, uma peça que eu achei fantástica, que é uma peça que a gente chama de peça utilitária, que é uma túnica, praticamente túnica não pra homem. A gente poderia colocar um casaco, sete oitavos, e que vira uma jaqueta. Então, essa peça que vocês estão vendo aí, basta tirar o zíper que ela vira uma jaqueta. Eu achei interessante, porque eu adoro esse tipo de coisa. Seguindo, a gente vai ver muito tricô, muito jacar. Então, o tricô que veio para o feminino, continua para o masculino. Isso com peças extremamente ricas. Então, homens mais nobres, que gostam dessa coisa mais elaborada, mais rica, riqueza de tecidos e de texturas, Mário Queiroz. E a outra é a Addict, que é uma empresa casual, extremamente carioca, que eu acho, assim, o visual dela. Ela tem um compromisso de texturas, de criação mesmo, de uma coisa meio que inédita, de criatividade, que o carioca tem, mas ao mesmo tempo que serve para todo mundo do Brasil, para todo mundo que tem praia, que gosta de uma roupa à vontade. Bermuda com blazer, sobreposição de peças, que isso já vem há um tempo. Muito xadrez, gente! Muito xadrez! Ou seja, se vocês encontrarem xadrez nas liquidações, meninos, corram atrás do xadrez. Risca de giz, que é eterno, e a mistura do risca de giz com xadrez. Por que não? O que vocês têm que prestar atenção é nas cores. Se as tonalidades combinam entre si. Se elas combinarem entre si, vocês podem usar à vontade. Até floral com xadrez, floral com listras, não importa. Mas precisa de ver harmonia nas cores. Elas precisam estar interligadas, senão aí vira carnaval, né? Seguindo, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre o masculino, que eu acho muito interessante, que é a retilínea. Que, na verdade, é uma malharia que parece tricô, mas não é. Ela é leve para o nosso clima. Então, o homem pode estar chique de qualquer maneira. Com bordados, com xadrez, com todas as tendências femininas, inclusive todas repaginadas para vocês. Então, prestem bem atenção nisso. As mulheres vão estar em paralelo com vocês. Só que de uma forma diferente. Eu acho que vocês vão gostar. Um beijo grande. Até a próxima. Música Música Obrigada mais uma vez, Cláudia, pelas valiosas dicas. Música